AIMD Não vai ter futuro Mas to aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha n istedi stravando no mundo E aonde nós chegou Agora é rolezinho de porte Mas não esquece dos bode É só merecedor Pois não demstido, corre To longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos Vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou O história chegou Oh pai Só a gratidão, ó mãe, só a gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só a gratidão, ó mãe Só a gratidão de dez amigos Pouco estava ali comigo, só Deus e Deus me deu a mão Ó pai, só a gratidão, ó mãe Só a gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só a gratidão, ó mãe Só a gratidão de dez amigos Pouco estava ali comigo, só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão